A chuva não é para os torcedores que mantem muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. O 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de quatro em um atacante. Você pode ter dois volantes, três meias e um atacante. E às vezes pode até aparecer um 4-3-3, com os pontos mais sequados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar. Mas com a bola eles se transformam praticamente em dois pontos mais o centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo, ou mais ofensivo, ou mais piratinho. E para quem não percebeu, a ação já começou. Meteu um bico nela, lá para frente. Lá vem o contra-ataque. E ele perdeu o domínio da bola. O juiz está marcando a falta. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Beleza! Ele chegou por ali para limpar o lance. Gilvan! Gilvan! Vai mandar a bola direto para o ataque! Mandou ali, meteu a testa na bola! Faltou pontaria na cabeçada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Mandou a bola para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Chutão para frente. Abriu ali pela direita. Deu um chutão para frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Mandou para a zona de perigo. A metida de bola pela direita. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Conseguiu afastar o perigo. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou a bola lá para frente. Tentou de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando bem. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lá vem ele de novo. E está armado o contra-ataque. Está em boa posição. E a batida. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. A posição é boa. E agora? O que é que eu faço? Colocou a bola na frente. O jogo começa equilibrado. Os dois times buscando abrir o placar. Ele mandou a bola para frente. Bateu para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Hum, que passe açucarado. Ele deu um chute forte para frente. Gilvan. Meteu a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Jogou a bola lá para frente. Meteu o bico lá para frente. Limpou a área ali atrás. A defesa conseguiu afastar. Mandou ela para frente. Passe para frente. Jorginho. Recebeu a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Fez a ligação com o ataque. Foi bem no lance. Fez o corte. Gilvan. Espachou lá para frente. Tomou a bola na hora certa. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Eles não conseguem chutar no gol. Vem o passe. Chutou para longe para arrumar a casa. E acaba arrumando a casa ali atrás. Meteu um bico nela lá para frente. Fez o simples e afastou o perigo. André Castro. Ela vem por cima. E ele aparece para o corte. Ele tira a bola de qualquer maneira. Ele mandou a bola para frente. Recebeu o emburgo. Vem a batida. Tirou dali. E acabou com a pressão. Saiu pela lateral. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Partiram da defesa o ataque. Abriu o jogo lá na direita. E a defesa levou a melhor na jogada. Chutão para frente. Impediu o ataque adversário. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Bola lançada para o ataque. Chegou bem. Recuperou a bola. Jogou na frente. Para ver o que dá. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. É agora. Chegou. A metida de bola para frente. Lançou para frente. Estava bem ali. Tomou a bola. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. André Castro. Meteu pelo alto. E aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Tem jogador em boa posição no ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Chegou junto. Roubou a bola. Chutão para frente. E o time parte em contra-ataque. E o time. Ele mandou a bola para frente. Lançamento longo para o ataque. Deu um chutão para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A batida. Gol. Ele não pegou. É outra lição de contra-ataque. Marcação obsessiva. Lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Está inaugurado o marcador. A vantagem está aos pés. Mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Arrancou pela direita. Boa jogada. Meteu ali pela direita. Aqui é o local ideal para um cruzamento. André Castro. O goleirão mandou lá para frente. Jogou na frente para o que está. Mandou para a zona de perigo. Fez o lançamento para frente. E o lançamento para frente. A metida de bola ali para o companheiro. Meteu em direção à linha de fundo. Meteu um bico nela. Lá para frente. Bom primeiro tempo do time. Tem a frente do adversário. Mandou a bola para o ataque. Jogou a bola lá para frente. E eles ligaram o contra-ataque. A posição é boa. Lá vem o passe pelo alto. Meu Deus. Errou feio. Bateu para frente. Bateu para frente. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro. Já tinha alguém em cima dele. A metida de bola. E ele recebe em boa posição na ponta. Bateu para frente. Bateu para frente. Está tentando chegar à linha de fundo. Cruzou. E ele tenta afastar o perigo. Metida de bola por cima. O goleiro se prepara para o tiro de meta. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Mandou ela para frente. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Metida de bola ali para o companheiro. Meteu a bola para frente. E a defesa afasta a bola. Meteu ali pela esquerda. Belo drible. Enganou a marcação. Por cima. Subiu. Bela conclusão. Bela defesa do goleiro. Não é fácil, não. E aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. Feigação com ataque. Ele está tentando achar um espaço. Uma boa chance por ali. Boa o primeiro tempo. O ataque fez a diferença. Mas foi o meu canto. Fundamental na criação e na competição. Está fazendo muito o seu trabalho. Justificando a bicicleta. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem em frente. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Jogou a bola lá para frente. Bola lançada para o ataque. Hum, que passe açucarado. Mandou para a zona de perigo. Que bela entrada, hein, Milton? Desarmes precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Enganou a defesa. Olha aí, é uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. E ele tenta afastar o perigo. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Entrou, é gol! Gol! O time voltou bem mais guiado no começo do segundo tempo. E isso é tempo de bola. Absolutamente não estava impedido e fez a festa. O tempo da noite. Mesmo a foda. Não se faz mais com Obrigada. Vem a ter recepção. Chegou a hora da substituição. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Passe para frente. Olha o lançamento. E começa a chover aqui. O clima já estava com a cara de chuva há um tempinho. A posição é muito boa. Colocou a bola na frente. Meteu um bico nela lá para frente. E ele consegue o desarme. Tentou o passe. Jorginho. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Jorginho. André Castro. Jogou para longe. Tirou o pedido dali. Chutão para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Mandou a bola para o ataque. Lançou para o companheiro. E ele recebe em boa posição na ponta. Forte providencial do passe. Esse gol no comecinho vai colocá-los de volta na partida. Está tudo em aberto outra vez. A metida de bola para frente. Jogou na área. E ele consegue afastar a pressão. Partiram da defesa para o ataque. Buscou o companheiro pelo alto. Recebeu o passe. Olha o cruzamento. O que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Ele mandou a bola para frente. André Castro. Abriu o jogo lá na direita. Deixou para trás a defesa. Preparou. Jogou. Atrava e salvou. Jogou a bola lá para frente. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Lançou para frente. Ele chegou por ali para limpar o lance. Procurou alguém ali na frente. Desvio na zaga. É escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. E lá vem o cruzamento. E a defesa afasta o inimigo. Meteu a bola ali na ponta. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima. Mas na prática... Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Meteu a bola para frente. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Chutão para frente. André Castro. Lançando longo para o ataque. Fez a ligação com o ataque. Gilvan. Mandou a bola para frente. Colou e cortou essa bola. Fez o lançamento para frente. Deu um chutão para frente. Acabou com a festa do ataque. Meteu um bico nela. Lá para frente. Toque pelo alto. A batida. Meteu uma linda bola. Uma linda bola enfiada pelo alto. Mas a finalização é que não foi legal. Jogou na frente para ver o que dá. Saiu pela lateral. Jorginho. Lá vem a bola. Decidiu jogar pela ponta. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Meteu a bola para frente. Passe para frente. Lançamento por entre a defesa. Jorginho. Recua a bola e vai começar tudo de novo. Cruzamento. Ganhou por cima de cabeça. Ele consegue afastar a bola na hora certa. E ele recebe em boa posição na ponta. Abriu o jogo pela ponta. E está armado o contra-ataque. Despachou lá para frente. Bateu para frente. Mandou ela para frente. Chutão para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Meteu em direção à linha de fundo. Lá vem ele pela direita. Ele tem espaço para a jogada. Jogou a bola lá para frente. Mandou para a zona de perigo. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Mandou a bola para o ataque. Botou para correr. A bola enfiada ali no meio. Chegou na bola certa. O lateral. Ele. Bola para frente. O tempo está acabando. Eles perderam uma grande chance. A bola. A meta de bola. Meu Deus. Que passe horroroso. Hum, que passe açucarado. A defesa tira o perigo dali. A defesa tira o perigo dali. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. A hipergente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Desarmou o adversário e saiu com ela. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Estão se esforçando. Estão se esforçando. Legal. Eles perderam mais um gol, né, meu? O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Ele chegou por ali para limpar o lance. Jogou para a área. Tentou tirar. Boa bola ali pela esquerda. Boa bola ali pela esquerda. Lá, jogou. E aí, rapaz, ele conseguiu perder. Fez a ligação com o ataque. Apetida de bola para frente. Tirou dali e acabou a pressão. Milton, não sei se vai aparecer outra chance acima ou não. Deu um chutão para frente. Abriu ali pela direita. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Aí pensou, opô, dá o cara para correr. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time. Buscar o ataque. Procurou alguém ali na frente. A metida de bola. O Vila Nova vai tentar aprontar no finalzinho, hein? Opa! Foi uma falta claríssima. Golaço! Uma pintura! Gol! Que golaço! Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem a salva. Golaço! E agora? Será que conseguem se segurar? Meteu o bico lá para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andando. Lá vai ela pela lateral. Mandou por cima! Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Gilvan. André Castro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola pela direita. Imagina só se ele fura essa bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Meteu um bico nela. Lá para frente. Meteu a bola para frente. Chegou e cortou. Passamos dos 90 minutos. Vamos. Lançou para frente. Ele estava em cima. Lançou para trás. Fundo. Arrega. Obrigado por assistir.